Criança Quem partiu no coração não vi eu Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço Escuta, se chegou a hora de colher que plantou Você mesmo quem regou não vi eu, não vi eu Eu sei o que dirá, vai me envolver o meu seu Se alguém me perguntar o que é esse seu Não vi eu, não vi eu Ei, escuta, para de agir feito criança Escuta, sinto em te dizer, mas foi você quem procurou Quem partiu no coração não vi eu Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço Escuta, se chegou a hora de colher que plantou Você mesmo quem regou não vi eu, não vi eu Eu sei o que dirá, vai me envolver o meu seu Se alguém me perguntar, irei eu sei Não fui eu Não fui eu Não fui eu quem desistiu dos nossos sonhos Não fui eu quem destruiu nossa esperança Não fui eu quem fez meus olhos mergulhados por mentiras Mas esse era isso que eu queria Eu sei o que dirá, vai me envolver o meu seu Eu sei o que dirá, vai me envolver o meu seu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu Eu sei o que dirá, vai me envolver o meu seu Eu sei o que dirá, vai me envolver o meu seu Mas se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu 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 Eu sei o que dirá, vai me hilso Obrigado.